Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a Central Nuclear de Almaraz registrou nos passados dias 22 e 28 de junho mais dois incidentes nos seus reatores, felizmente sem impactos para o meio ambiente ou para os seus trabalhadores. Esta central nuclear que teria encerrado em 2010, se cumprisse o previsto na sua construção em 83, continua em atividade. O Sr. Ministro afirmou na anterior audição que está tudo bem, que Espanha está a cumprir. Pois é precisamente por esta passividade demonstrada por V. Exª que estou mais uma vez aqui para lembrar o Sr. Ministro que Almaraz representa um perigo que não é compatível com conformismos. Urge trabalhar diplomaticamente este problema. Esta central nuclear representa tanto perigo para Espanha como para Portugal. Assim não se entende, porque não se conhecem diligências por parte do Governo português para antecipar o encerramento desta central nuclear. Por isso, pergunto, Sr. Ministro, no passado dia 1, quando o Sr. Primeiro-Ministro António Costa se reuniu com o Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sanches, pergunto se o nosso Governo aproveitou esta oportunidade para abordar o assunto Almaraz. Pergunto ainda quantas vezes reuniram o Sr. Ministro do Ambiente e o seu módulo espanhol desde que V. Exª tomou posse neste Governo em 2019. Muito obrigada.